8 grandes benefícios da água de coco O sabor da água de coco é doce e perfeito, para trazer um toque especial para os sucos ou vitaminas. Você sabe quais são os benefícios da água de coco? Antes de mais nada, saiba que é conhecida como a bebida de excelência para atletas de alto rendimento. Isso se deve justamente a todas as propriedades benéficas que comentaremos a seguir. A água de coco é um líquido claro produzido dentro dos cocos verdes de forma natural. É formada por 94% de água, mais uma alta quantidade de minerais, vitaminas e elementos nutritivos. Quais são os benefícios da água de coco? O primeiro dos benefícios da água de coco é que uma opção boa, simples e eficaz para obter minerais e vitaminas. Uma xícara de água de coco contém cerca de 9 gramas de carboidratos 3 gramas de fibras 2 gramas de proteínas 46 calorias Vitamina C Magnésio Potássio Sódio Cálcio 2. Ajuda a controlar o peso Outros dos benefícios da água de coco é que é pobre em calorias, embora seja doce. Por este motivo, é perfeita para substituir refrigerantes, sucos comerciais e outras bebidas industrializadas. Além disso, seu alto teor de antioxidantes favorece a manutenção de uma aparência jovem. No entanto, como a água de coco contém altos níveis de açúcar e sódio, recomendamos não tomá-la em excesso. 3. Tem propriedades antioxidantes Os radicais livres são moléculas instáveis que se produzem nas células durante o metabolismo. Quando existem muitos radicais livres, disse que o corpo está em um estado de estresse oxidativo. Este estado pode danificar as células e aumentar o risco de sofrer alguma doença. Felizmente, outro dos benefícios da água de coco é que ela contém antioxidantes que combatem os radicais livres. 4. A água de coco hidrata o corpo Entre os benefícios da água de coco está seu alto teor de eletrólitos. Estes são minerais que o corpo requer para manter um equilíbrio de líquidos. Estes são perfeitos para se hidratar logo depois de rotinas esportivas extenuantes. Os eletrólitos que a água de coco trazem são Magnésio, sódio, cálcio e potássio 5. Ajuda a reduzir os níveis de pressão arterial. O alto teor de potássio na água de coco favorece o cuidado da pressão arterial. Somente uma xícara deste líquido traz 600 miligramas deste mineral. Lembre-se de que, além de consumir água de coco, é importante se exercitar e cuidar da alimentação. 6. Controla os níveis de glicose Você é diabético? Nesse caso, vai gostar de saber que outro dos benefícios da água de coco é sua capacidade para controlar os níveis de açúcar no sangue. Por ser uma boa fonte de magnésio, melhora a sensibilidade do corpo à insulina. 7. Evita as dores de cabeça e a ressaca Quando ingerimos álcool, o corpo perde água e eletrólitos. Isso faz com que no dia seguinte nos sintamos com sede, cansados, com dor de cabeça e náuseas. 8. A água de coco Caso tenhamos dor de cabeça, que não foi causada pelo álcool, a água de coco segue sendo de grande ajuda. Seus eletrólitos são os que reduziram os incômodos. 8. Previne os cálculos renais Tomar líquido de forma suficiente é importante para a prevenção de cálculos renais. Mesmo que a água pura seja uma grande opção, nem todos gostam dela. Neste caso, você está com sorte. Os cálculos renais se formam quando cálcio, oxalato e outros compostos se acumulam em excesso. A água de coco evita que os cristais formados por estes resíduos fiquem aderidos nos rins. Também reduz a quantidade de cristais ou pedras, que são eliminados na urina. Obtemos os mesmos benefícios consumindo a água de coco comercial. Existem várias marcas comerciais, que oferecem opções muito saudáveis. Os ingredientes devem conter apenas água de coco, e talvez água mineral. Se você encontrar outros elementos como conservantes ou açúcares, evite esta marca e busque outras alternativas. E aí